Olá, querido amigo. O capítulo anterior registra a oração de Jonas por resgate num momento de extrema angústia. O capítulo de hoje nos mostra o profeta a caminho da grande cidade de Nínive para cumprir a missão confiada por Deus e também como ele percorre a cidade pregando a mensagem de julgamento. O capítulo termina dizendo que Deus aceitou o arrependimento dos assírios. O versículo 1 destaca que a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Não há registro de censura do Senhor ao seu profeta por ter tentado fugir ou por ter fugido. O Senhor repete a ordem registrada no capítulo 1 de ir pregar aos ninivitas. Dessa vez, sem ceder às suas próprias inclinações humanas, Jonas obedece rapidamente à ordem celestial e, sem mais demora, parte para a capital da Assíria. Segundo a exploração arqueológica, Nínive tinha uma circunferência de aproximadamente 13 quilômetros e uma população de, por volta, 120 mil habitantes. Esses dados revelam uma cidade de grandes proporções para os tempos antigos. O texto afirma que Nínive era uma cidade muito importante. Versículo 3 A tradução literal do hebraico seria Grande cidade para Deus. Esse detalhe é relevante, pois mostra que, para o Senhor, Nínive era um lugar importante. O povo respondeu rapidamente à pregação de Jonas, com jejum e roupas de saco, isto é, roupas escuras, tecidas com pelo de cabra, usadas em ocasiões de luto e de calamidade. O sentimento de contrissão, de arrependimento, parece ter surgido espontaneamente no povo. Até o rei do império mais poderoso de sua época humilhou-se, sentando sobre cinzas, em razão da pregação do profeta estrangeiro. Que grande advertência aos orgulhosos governantes e ao povo de Israel que persistentemente se recusavam a humilhar-se de coração diante do Senhor. O versículo 10 afirma Esse arrependimento de Deus não está registrado apenas no livro de Jonas. Outros profetas bíblicos, como Jeremias e Amós, observaram que Deus mudou o julgamento planejado em resposta aos apelos humanos ou ao arrependimento. Jeremias 18, Amós 7 Quão importante é para Deus que abandonemos nossos maus caminhos? Quão disposto o Senhor está em oferecernos o seu perdão? Deus deu a Jonas uma segunda chance para cumprir sua missão e aos Nenevitas para mudarem o rumo de sua vida. Hoje, Deus nos dá uma segunda chance para estar em comunhão com Ele e para fazer a sua vontade. Aceita você essa chance? Que assim seja. Amém. Amém.